E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Josiane do canal Josiane Crochê e hoje vim trazer para vocês uma comprinha que eu fiz, né, isso aqui vai para ser enviada para o Rio de Janeiro. Eu já mostrei detalhes para vocês no vídeo anterior, né, são três centros de mesa e um parzinho de tapete e aqui, ó, comprei a primeira vez no Armarinho São José, levou nove dias para chegar a essa encomenda, tá, chegou dentro do prazo, então vou mostrar para vocês tudo o que tem dentro. Minha gente, olha aqui as minhas comprinhas, estou feliz da vida, né, quando chegam as comprinhas assim a gente fica feliz. E olha, eu comprei um peludinho, né, dois cones do peludinho branco, aqui o outro. Eu gosto bastante de trabalhar com o peludinho, então foram dois cones do peludinho branco, um multicolor na cor raio de sol, tá? Eu acho muito linda essa cor, né, e aproveitei para estar comprando, porque aqui na minha cidade é muito caro, eu fiz o vídeo, né, e mostrei para vocês. Comprei um também de 200 gramas, tá, o outro foi de 400 gramas, esse na cor flor. Comprei esse de 400 gramas na cor girassol, vou testar esse, nunca usei esse daqui, então vou ver, né, fazer algumas combinações e ver se dá certo. Tomara que fique bem legal, né? Isso é o que a gente espera de cada peça que a gente vai fazer. Comprei também esse de 400 gramas, ó, na cor bailarina. Eu gosto muito desse daqui, principalmente do barroco premium. E comprei esse multicolor na cor abóbora, né, para estar fazendo uns joguinhos, laranja, que nunca mais eu fiz, né, então vou estar aproveitando para estar fazendo. E não poderia deixar de faltar, né, o multicolor na cor cabaré, tá certo? Esse vermelhinho, muito lindo também. Também comprei esse daqui, ó, granite, acho que é isso. É um multicolor verde, né? E também comprei o babosa, né, eu sempre utilizei esse daqui para estar fazendo as minhas peças. Também comprei, ó, duas colas, né, eu gosto de estar colando a pontinha, além de fazer todo o arremate, esconder, eu gosto de colar a pontinha, né? Então, foi uma comprinha maravilhosa, né, aproveitei para comprar os multicolor que eu estava precisando. Os meus tinham acabado, né, e aqui na minha cidade é muito caro. Um de 200 gramas, custa em torno de 40 reais. E eu comprei, ó, cores maravilhosas, né, comprei esses dois multicolor verdes, girassol, abóbora, o cabaré e o bailarina. E esse daqui que é o flor, né? Então, deu super certo. Também o raio de sol. E dois peludinho, né, para estar fazendo umas peças maravilhosas, tá, minha gente? Vai ter vídeo aula em breve de uma peça linda, né, que eu já estou em mente. Esse mês de agosto vai ter várias peças. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.